Apare os agitadores de café. Há peças suficientes para uma mesa. Faça guardanapos com franja. Remova as cabeças dos pinos. O Hospital Lali Lua oferece um novo serviço. Tratamento de acupuntura. Bem-vindos à nossa prática de acupuntura. Elsa veio ver. Olá! Há muito tempo que eu ouvi falar dos benefícios da acupuntura. Você veio ao lugar certo. Por favor, deite-se no sofá. Bom, vamos descobrir se dói ou não. É, parece bem incomum. A médica preparou algumas agulhas estéreis. Vamos lá! Ai! Não, não, não dói! Mas é estranho. Logo, Elsa se sentiu completamente relaxada. Eu me sinto tão calma. Bebei isso. Música calma, chá verde. Tudo está ótimo. Além disso, faz bem para a saúde. Fiquei feliz em ajudar. Passa um microscópio com detalhes de plástico. Prenda um círculo de espelho na base. Adicione um suporte. As lentes estão no lugar. Fixe todas as peças. Destaque para parecer metal. Se você ampliar assim, você pode até ver as bactérias. O técnico de laboratório tem muito trabalho. Preciso verificar todas as amostras de sangue. Faça uma camada fina. Vamos ver o que tem lá. Oh! Oh, são tão ativos. Não seríamos capazes de vê-los sem um microscópio. Vamos anotar os dados e enviar os resultados para o médico. O que tem aí? Aqui, olha. Hum, certo. Precisa de tratamento? Claro. Vou agendar uma consulta com o paciente. Adoro ser microbiologista. Pegue algumas peças assim. O salão da farmácia em breve vai ter um novo stand. A parede está coberta de remédios. Adicione mais prateleiras. Vamos precisar de cubos decorativos. Decore a parede com uma placa. Adicione símbolos médicos. Adicione um painel de vidro para que os clientes não toçam no farmacêutico. Adicione detalhes. O stand está coberto de produtos essenciais. É um dia agitado na farmácia. Não consigo ler essa receita. Pílulas para espirros. Espirrar asas? Ah, deixa eu melhorar. Me espirrar mais. Isso mesmo. Obrigada, é isso. Depois, veio Ladybug. Eu preciso de uma tintura de ervas. Aqui está. Está fresco. Obrigada. O que você tem aí? Ah, nós temos... Aqui está. São muitos clientes. Uma farmacêutica está correndo de prateleira em prateleira. E o seu turno finalmente acabou. Ah, na nossa farmácia está aqui para ajudar a todos que precisam. Um bebê apareceu na nossa oficina. Pinte a pele de azul. Ele está se sentindo doente? Não, é apenas o filho de Avatar. Adicione listras. Desenhe um rosto e adicione manchas brancas. O bebê adormeceu. Shhh, não acorde. Está prestes a haver uma nova adição ao nosso departamento infantil. O ovo está prestes a rachar. Ai, aconteceu mesmo. Que bebê fofo. Parabéns. Ladybug, o que aconteceu? Meu bebê também quer alguma atenção? Amor e cuidado suficientes para todos. O médico configurou a temperatura certa para o quarto. Os bebês vão ficar bem. Desenhe os contornos de uma almofada de aquecimento em uma palmilha de silicone. Corte ao longo da linha. Uma almofada de aquecimento vai ajudar com lesões. Olaf está aprendendo a andar de skate. Sim, eu sou profissional nisso. Olha só esses truques. É. Cuidado. Ah. Isso foi tão ruim. Amigo, está tudo bem? Uau, que pancada. Dói um pouco. Vou chamar uma ambulância. Sonic imediatamente chegou até o paciente. Dói. Não se preocupe, a gente te ajuda. O médico pressionou uma compressa fria na cabeça de Olaf. Uau. O inchaço desapareceu imediatamente. Ai, valeu. Você realmente me ajudou. Esse é o nosso trabalho. Enche os recipientes de plástico com bolas de isopor. Cubra os moldes com uma tampa. Adicione uma camada de feltro. Para a maior comodidade do paciente, a cama é coberta com almofadas. Leve luzes de LED. Conecte. A tampa transparente vai cuidar do tratamento eficaz. Amanda está realizando um show de rock. Estão prontas? Agora vamos arrasar. Um, dois, três. A turnê é tão cansativa. Eu quero descansar. Vamos assistir os comerciais. Na nossa clínica, você vai sentir o cheiro de energia novamente. Devido ao oxigênio ativo. Hum, é o que eu preciso. Amanda decidiu experimentar um novo tratamento de saúde. Oxigenoterapia. Bem-vinda. Obrigada por nos escolher. Aqui é tudo tão inusitado. É tecnologia de ponta. Fique à vontade. Nós cuidaremos do resto. Oh, uau. Minha médica configurou um cronômetro. Ah, o tempo passou tão rápido. Nossa, é como se eu tivesse nascido de novo. Agora Amanda está cheia de energia e pronta para deixar os seus fãs felizes com os seus shows de rock novamente. Alguém está fazendo uma festa? As velas estão apagadas. E essas peças serão úteis. Vamos deixar os lanches para os convidados. Apare o bico. Dobre o pacote. Decore com etiqueta. As gotas ajudarão rapidamente com o nariz entupido. Ana não está se sentindo bem. Parece que eu estou com o nariz escorrendo. Eca, Ana. Você está doente. Você precisa limpar. É como se eu tivesse uma cachoeira saindo do meu nariz. Vou na farmácia pegar algumas gotas. Aqui. Aperta nas suas narinas. Uau, eu posso respirar de novo. As gotas funcionaram. Obrigada, parceiro. Agora a Ana pode respirar o perfume de suas flores favoritas de novo. Acontece que ficar saudável é fácil. O mais importante é não adiar o tratamento. Esvazie o organizador. Cole uma parede impressa com remédios. O papelão espelhado ajuda a preservar a temperatura certa. É fácil encontrar um remédio certo nessa prateleira. Mesmo no escuro, se você tiver uma lanterna. Instale as prateleiras. Enche os copos com líquido. Está no lugar certo. Fixe uma alça. Uh, o vapor veio do freezer. A mãe trouxe a filha para uma vacina. Querida, não se preocupe. Não dói nada. Não, eu estou com medo. Sense. A enfermeira encontrou a abordagem certa para a menina. As vacinas são armazenadas numa geladeira fria. Uma luz misteriosa está hipnotizando. Há tantas coisas interessantes lá. Ah, o que vai acontecer agora? Nada de especial. E é isso? É como se fosse uma picada de mosquito. Viu? Não tem motivo para ter medo. Valeu. Fique bem. Goodbye. Junte pedaços de plástico para fazer um refletor. A fita tornou a superfície espelhada. Prenda um refletor a um elástico. Ah, eu sou uma médica pirata. Há uma fila para ver a médica. Próximo paciente. Oi. Olá. O que parece ser o problema? As orelhas da minha filha doem. Olha, que espelho interessante. Que engraçado. Vou usar para olhar o seu ouvido. Eu vejo qual é o problema. A médica tirou um remédio e cobriu as orelhas com ele. Você vai ter que usar esse curativo. Mamãe, não está mais doendo. Obrigada. Você é incrível. Corte o papel de espuma em quadrados. Isso parece divertido. Decore cada um com tiras texturizadas. Ou damas. Ou círculos. Todas as texturas diferentes. Um tapete de massagem é muito bom para você. Uma multidão de crianças correu para a sala de jogos. As crianças não compartilham os brinquedos. Agora é minha vez. Não, é minha. Patinho. Devolve. Eu vi primeiro. A babá está chocada. Calma, crianças. Vocês não deveriam agir assim. Vocês precisam compartilhar. Trouxe um brinquedo novo para vocês. As crianças se interessaram. O tapete de aprendizagem chamou a atenção deles. Vocês podem misturar tudo. E é o suficiente para todos. E o mais importante. Ajuda a desenvolver habilidades motoras. E é agradável ao toque. Faz cócegas. E é bom para os pés pequenos.